Então aqui, aquele estresse, não mais, nada a fim Se tudo morna a mim, e vai ao songo loco, suele sa Se tudo morna a mim, e vai ao songo loco, suele sa Eu songo loco, suela, ele é colo que foi Eu songo loco, suela, ele é colo que foi Golo kusu e lé sã, pã rombó fie Kala kala niki lúi, jimu kónda e ye wakulokia Mamakondokale, kabasa kisu wakumbai tie Ipidila, oki fandadia imonami Golo kusu e lé sã, pã rombó fie Kala kala niki lúi, jimu kónda e ye wakulokia Mamakondokale, kabasa kisu wakumbai tie Ipidila, oki fandadia imonami Ipidila, oki fandadia imonami Ipidila, oki verdami, beardamata imonami Ipidila, oki fandadia imonami Ipidila, oki fandadia imonami Ipidila, oki fandadia imonami Amém. 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 Amém.